Olá a todos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje temos connosco o investigador e escritor Paulo Cosmelli. O objetivo da sua carreira é contribuir para a humanidade poder chegar a respostas como de onde viemos, quem somos, para onde vamos, estaremos sozinhos no universo, temos ou não sido acompanhados e visitados por outros seres ou outras formas de vida? Serão os anjos de ontem os extraterrestres de hoje? Nestes 40 anos de investigação, estudou pessoas que se dizem contactadas por seres extraterrestres e as suas mensagens, pois é a tudo isto e muito mais que ele nos vai responder. Já sabem, associa-se ao nosso canal no Facebook em Conversas da Alma Canal e no Instagram em Conversas da Alma Oficial. O nosso convidado Paulo Cosmelli nasceu em Lisboa e aos 12 anos teve o seu primeiro avistamento OVNI na batalha. Aos 14 anos testemunhou um grande avistamento OVNI sobre a cidade de Leiria que deixou toda a cidade sem luz elétrica durante 32 minutos. Desde então dedicou-se ao estúdio e pesquisa destes fenómenos. Aos 26 anos tornou-se representante em Portugal da associação italiana Nonti Chamao Soli, organização que está presente em 23 países que investigam o fenómeno OVNI. Tornou-se um dos conselheiros da revista UFO e em 2009 criou o SEBIUFO, Centro Europeu e Brasileiro de Investigação UFO. Em 2014 lançou um livro de sua autoria, OVNIologia, editado pela Chiado Editora. Dá conferências ao nível nacional e internacional, palestras e comunicações sobre a matéria, dando inúmeras entrevistas a revistas, rádios e jornais. É consultor de várias publicações que abordam o fenómeno OVNI e tem participado em inúmeros programas de televisão com cobertura nacional e internacional, cedendo sempre gratuitamente imagens analisadas e acreditadas sobre o tema. Fez trabalhos sobre este tipo de fenómenos, o que o fez ligar estes fenómenos a áreas tão variadas como Antropologia, História, Física, Astronomia, Matemática, Medicina, Teologia, Música, Exoterismo, Ocultismo e Sociedades Secretas. Paulo, bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no canal do César. César, doutos, mas parabéns. Eu é que agradeço. Porque há entrevistas excelentes no canal. Eu acho que devem ser revistas e assimiladas, porque é um conhecimento tão vasto que tu tens a capacidade e tens tido também a facilidade de abordar temas tão aparentemente complicados e tornas, através das tuas entrevistas, estes temas simples, abertos à sociedade. E muitos dos temas nós olhamos, mas o que é que quer dizer isto, aquilo ou o que o outro? E é com uma facilidade de transmissão de conhecimento enorme que eu agora tenho a honra de estar aqui e vamos lá ver se eu consigo estar nas tuas expectativas para continuar a passar esse conhecimento agora no tema da OVNIologia. Certamente vai estar, porque és realmente uma pessoa que sabe imenso sobre o tema. Muito obrigado. Aliás, em Portugal és talvez a pessoa que sabe mais sobre isso. Paulo, há OVNIs em Portugal? Há muitos avistamentos? Há imagens de tudo isso e provas? Primeiro, também queria fazer aqui uma ressalva. Também sou colaborador de uma organização extremamente importante chamada UF Portugal. A UF Portugal também está presente no... Não, esta é a revista UF, que é a edição mais antiga sobre a OVNIologia que se faz no nosso planeta. Onde tu eres consultor. Onde eu sou consultor juntamente com outros, então, nomes de peso. Outros nomes. Eu até me sinto pequenino no meio daquilo tudo, mas pronto, mas lá estou. Não, pequenino não é nada. Mas continuando... Não, até sou gordinho e tudo. Continuando nos avistamentos OVNI cá cá em Portugal. Então, na parte dos avistamentos OVNI, sempre têm sido relatados objetos voadores não identificados, que é o que significa a palavra OVNI, assim como UFO ou UFO é a parte inglesa, é o acrónimo de Unidentified Flying Object. Objeto voador não identificado em português. Isto é para se compreender quando, aqui o César falou ainda há bocado, em UFOs ou OVNIs para toda a gente ficar sem dúvidas. E, ao não serem identificados, eu acho que já são muito bem identificados. Cá em Portugal, como estavas a perguntar, temos relatos muito antigos até aos nossos dias. Relatos esses que muitos deles, inclusive, também podemos encontrar em relatos de aparições marianas. Sim, então não é só de Fátima, não é? Não só de Fátima, não, não só de Fátima. Muito antes na história, perde-se um bocado até ao início do condado portugalense, até aos nossos dias. É curioso. E, além disso, os vários sítios onde têm sido relatados esse tipo de avistamentos, e, curiosamente, esses avistamentos continuam a dar-se, essas manifestações continuam a fazer-se e a fazer-se sentir. Ah, a existir. Mas, atenção, uma parte é a religião, que eu aí não meto, eu deixo apostiólogos, não é? Pois, claro. E outra parte é o estudo do fenómeno em si, pronto, em que aí entra o meu trabalho. Logicamente... Sim, 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 sim. Logicamente que, dentro da área científica, é uma área que se vai entrosar entre a multidisciplinaridade de áreas, como muitas daquelas que já ouvimos, como a parte da medicina, da física, astronomia, etc. As sociedades secretas. Depois, a parte mais ocultista, de sociedades secretas, que, no fundo, sempre relataram este tipo de fenómenos. E eu faço aqui uma ressalva, porque isto é um tema que nós podemos encontrar em todos os livros sagrados. Todos eles falam de emissários que vinham dos céus, seres de luz, objetos de luz, que saíam seres de luz desses mesmos objetos. Toda a gente se lembra da Serra da Estrela. A Estrela que descia à Serra para falar com os pastores. Então, ela ganhou esse nome exatamente por causa disso. Exatamente. E a Serra dos Candeeiros? A Serra dos Candeeiros, também. E a Serra dos Candeeiros. A bailar e a iluminar a Serra, que ficou conhecida a Serra dos Candeeiros. E o Terramote 1755, também se fala? Ui, também tem muito que se lhe diga. Mas, antes disso, falamos aqui na Estrela que descia à Serra para falar com os pastores, a Serra da Estrela. Há a Serra da Lua, a Sintra, que também é um dos hotspots, ou seja, um ponto quente a nível de avistamentos ovni. E, depois, uma Serra que liga as duas, que é chamada o Monte Junto, aquele que junta a Terra aos céus, ou o Monte da Lua à Serra da Estrela, que também é uma Serra bastante rica em avistamentos. Talvez tenha ficado, nestes últimos tempos, talvez tenha ficado mais conhecida pelo relato do avistamento do piloto, do comandante Júlio Guerra, e aí, em 1982, se não estou em erro, e então aí ficou mesmo mais do que conhecido, porque foi um avistamento que foi amplamente estudado, que foi cuidadosamente estudado, não é? Foi relatado, foi, aliás, registado nos radares, relatado também por outros camaradas do comandante Júlio Guerra. Na altura, ele era tenente, ele era instrutor de voo da Força Aérea Portuguesa, e houve o tenente, eu acho que era Alferes, ainda não era tenente, era Alferes Garcês, que também relatou, aliás, ele foi ao ponto onde o comandante Júlio Guerra, ou o tenente Júlio Guerra, na altura, estava a ver esse objectivador não identificado, ali, bem perto, na região do Monte Junto, à vertical, à dos francos, isto eram onze, onze e qualquer coisa da manhã, ou dez e cinquenta, aliás, e durante uma série de tempo, ele andou ali de volta de um objeto, fez várias evoluções, tanto ele em relação ao objeto, como o objeto em relação a ele. Mas tivemos outros casos. O caso dos generais Lemos Ferreira e Conceição Ecila? Exato, o caso do general Lemos Ferreira, que vinha, sim, sim, vinha com a sua esquadrilha num voo entre a Espanha e... Granada, não era, se não me engano? Sim. Granada, depois passou a Sevilha, e vieram para a base da OTA. E, já em território nacional, começaram a ver um objeto que se enfiou ali no meio da esquadrilha, eram as esquadrilhas de caças F-84, na altura, e que era comandado pelo então Capitão Lemos Ferreira, e, além disso, ele depois fez questão de relatar, de descrever o seu relato, de fazer um relatório, ele e assinado por os outros pilotos da sua esquadrilha, assim que aterraram. Isto foi um dos casos muito estudados também, conhecidos, divulgados, e não estamos a falar num indivíduo alucinado, ou numa esquadrilha toda alucinada, porque são homens altamente treinados, nós temos dos melhores pilotos do mundo, e, além disso, foi também registado nos radares, coisa que nem sempre, os avistamentos de objetos voadores não identificados, nem sempre ficam registados nos radares. Pois tem outra tecnologia? Tem outra tecnologia, tem outras frequências que não as nossas, e que muitas das vezes ficam em modo stealth, portanto, em modo quase invisível, muitas vezes aos nossos radares, e também, muitas das vezes, aos nossos sentidos, porque nós só vimos até 10 deals. 10 deals é a frequência, ou seja, é como nós tentarmos acompanhar as pás de um avião a hélice. A partir de uma certa altura, a nossa vista já não consegue acompanhar o movimento, mas consegue ver através de... Mas está lá. Se nós metermos uma mão, ficamos sem ela, não é? Ora, essa limitação dos nossos sentidos não condiz com as limitações desse tipo de fenómenos, ou quem sabe de quem nos visita. Com a abrangência desses fenómenos. Exato, porque... Estamos ainda muito limitados a nível físico. Nós ali estamos perante, e se começarmos a fazer um estudo mais a fundo do fenómeno em si, estamos perante uma tecnologia muito superior, e não só a tecnologia em si, como as próprias mensagens que têm sido deixadas ao longo do tempo, associadas a este fenómeno. Uma das mais recentes que eu me estou a lembrar foi em 1992, nos Açores, a quando de... A quando não. Foi antes do termômetro de terra de 92, do malogrado termômetro de 92, que houve uma manifestação na Ilha de São Miguel, mais precisamente no Monte Santo. Estavam a fazer uma rumagem ao Monte Santo, e quem estava a fazer a rumagem? Era um conjunto de imigrantes canadianos, de portugueses no Canadá, aliás, melhor dito, e quem ia à frente dessa rumagem, ou seja, o mentor espiritual que os acompanhava era um padre que foi exilado durante a Segunda Guerra Mundial, ou ele próprio se exilou, ele fugiu para o Canadá, e esse padre, esse senhor padre, então foi, com parte do seu rebanho, que eram imigrantes portugueses no Canadá, impor, fazer a inauguração de uma daquelas célebres cruzes de 7 metros, que se espalharam muito no nosso território, e não só, pela Europa. E durante esse evento? E esse evento estava a ser filmado, como todo bom português imigrante filma para depois mostrar ao resto da sua comunidade. A necessidade do que era. Exato. E então captam um fenómeno em que quase... houve-se ali um grande burburinho, algum medo, algum receio, porque aparece algo que se interpõe, ou seja, põe-se entre os observadores e o Sol. E eclipsa sucessivamente. Portanto, mete-se à frente do nosso astro-rei, do Sol, e vai criando eclipses sucessivos. As pessoas, algumas a gritar, outras bastante aflitas, no meio de toda essa manifestação, há uma senhora de 52 anos, e um miúdo de 11 anos, uma criança de 11 anos, que dizem ter recebido uma mensagem no decorrer dessa manifestação. Uma mensagem e uma visão, também. Dizem ter visto um ser que saiu de uma bola de luz e lhes comunicou, lhes deixou uma mensagem. Curiosamente, e tudo isto foi filmado, curiosamente, essa mensagem foram uma série de profecias que quase 100% delas se realizou até hoje. A primeira das profecias referentes a essa mensagem, ou contidas nessa mensagem, foi que iria haver um grande cataclismo nos Açores. Ora, isto foi de manhã, na noite seguinte, houve então esse cataclismo, que infelizmente ainda hoje existem pessoas sem casa, devido a esse tremor de terra. Entretanto, a mensagem fala-nos, ou que os estados contactados, a criança e a senhora, dizem ter recebido, falam sobre guerras no Médio Oriente, falam também sobre uma série de acontecimentos a nível global, que todos eles se vieram a dar, curiosamente. Ora, lá está, se nós quisermos analisar o fenómeno lá, vene só pelo um prisma, estamos mancos. Sim. Há aqui qualquer coisa que falta, ou temos que ter uma mente aberta, podemos não acreditar. O acreditar é uma questão de fé. Mas o que é certo é que existe e acontece. Exato. O acreditar é uma questão de fé, cada um acredita naquilo que quer. Agora, comprovar, e através de certas e determinadas constatações, nós temos que ter uma mente aberta, porque, mais dia menos dia, vamos encaixando as peças no puzzle, e só conseguimos atingir certas e determinadas respostas, realmente, se tivermos uma mente aberta, para abranger várias mensagens, que, aparentemente, nós podemos nos rir delas interiormente, mas, mais tarde, acabamos, espera aí, afinal, onde há fumo, há fogo, e afinal, há aqui ligações que eu não percebi na altura. E pegando há fumo, há fogo, portanto, há o fumo, há o fogo, há a origem. O governo português sabe destes fenómenos todos e não divulga mais, porquê? Porquê? Porquê caixas? Porque eles não divulgam. César, é assim... Assim como outros governos, não é? Mas, pegando no caso português, porquê que eles não divulgam? Pegando no caso português... Olha, existem ovnis, existem seres extraterrestres que nos visitam e pronto, porquê que eles não divulgam? Pegando no caso português, talvez tenha havido durante uns anos e houve, talvez houve durante uns anos uma certa não abertura a este tipo de assuntos, mas, hoje em dia, não tenho tido dificuldade e não tenho tido nenhuma resistência por parte tanto da Força Aérea Portuguesa como de outros órgãos. Tem mostrado uma abertura. Sim, sim, sim. Sempre fomos pioneiros e abertos, não há aventura e atura é diferente. Não, graças a Deus e, aliás, o próprio general, que hoje é o general Amos Ferreira, que na altura era capitão quando teve esse avistamento que falámos aqui ainda há bocado, temos que ver uma coisa, quer dizer... Seria interessante entrevistá-lo. Era, muito interessante. Temos que ver aqui o seguinte, houve aqui uma testemunha do fenómeno OVNI que chegou a general e chefe de Estado Maior da Força Aérea e, posteriormente, chefe de Estado Maior das Forças Armadas. São duas coisas distintas. Isto é muito fora da caixa. É muito fora da caixa. Ora, não se apor um alucinado à frente de uma Força Aérea e depois à frente de todo o aparelho militar português. Ora, isto é fantástico porque é reconhecer que este fenómeno não é para alucinados, não, é para toda a gente e gente séria com muita cabeça, gente que tem visto pertencente a todas as idades, de todas as origens e não é um fenómeno que se diga não, isto, há incidência mais a pessoas não letradas, não, toda a gente. Toda a gente. Mas porquê que achas que eles não divulgam mais, não são mais abertos ainda a falar nisso? Vamos lá ver, nós estamos... Apesar de nós não somos muito fechados, é verdade, com esses relatos dos generais e tudo, mas porquê que tu achas que eles não divulgam ainda mais essa outra realidade? Nós estamos integrados numa organização chamada ANATO. Ora, é uma organização militar que alberga a OTAN, Organização do Atlântico Norte, que alberga uma série de aparelho militar não só europeu como também norte-americano. E lá vamos bater aqui nos norte-americanos. Enquanto na Europa já se estão a abrir uma série de fecheiros, dossiers, etc., sobre o fenómeno OVNI, que estão a vir cá para fora, os americanos têm feito uma resistência até agora. Até agora. Até agora. Portanto que nós temos os fecheiros que tu enviaste, que eu depois ponho os links para vocês verem, podem ir à descrição da entrevista e vão aos links todos que o Paulo me enviou, onde podem ver exatamente isso. E, curiosamente, estamos aqui nesta pequena grande entrevista, pequena em termos de tempo porque isto dava para muita coisa, horas e horas, dias e dias, muitos capítulos, verdadeiras telenovelas, mas também, e por isso é que eu estou agora a acelerar aqui um bocadinho o passo. Porque ainda temos muitas perguntas. Muitas, muitas, mas é só para vos falar que esta abertura por parte do Governo Norte-Americano é qualquer coisa de excepcional e até agora já está a ser considerado o evento do século XXI. A sério? Não só para a parte da OVNIologia em si, mas para a sociedade em geral. As eternas perguntas quem somos, de onde viemos, para onde vamos, são aquelas consultas, são aquelas perguntas que nós começamos a estudar em filosofia na escola. São as básicas do porquê do ser humano e quando nós começamos logo a ter alguma perceção do mundo que nos rodeia, começamos também a olhar para os céus, para as estrelas e quase em uma busca não consciente ainda nestas terresidades de algumas perguntas. Coisa que, mais tarde, a sociedade vai nos encarregando de nos fazer olhar um bocado mais para baixo do que para cima. Mais para a Terra. Exato. Mas voltando então ao acontecimento, ao grande acontecimento que tem Estado... O século XXI, da NASA a libertar os fecheiros. Não a NASA como organização em si, mas o governo norte-americano através da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, chamada US Navy, United States Navy, que libertou três vídeos fantásticos, um feito em 2014 e mais outros dois feitos em 2017. Vocês podem ver nos links. Esses vídeos foram capturados por... foram feitos, portanto, a bordo de caças. Caças Fs... Os últimos dois vídeos Fs 18, Super Hornet, e com isto quero dizer que são caças de alta tecnologia, altíssima tecnologia, equipados com a melhor tecnologia do nosso planeta. Muitos tipos de senhores e câmeras e tudo, como o Tesla. Exatamente. Cheio de câmeras de todo lado. São os Teslas militares. Teslas militares. É, tal e qual. E conseguiram então capturar imagens fantásticas. essas imagens, o governo norte-americano então optou por começar a divulgar este fenómeno através da divulgação destas imagens. São imagens que vocês vão ver com os vossos próprios olhos, já previamente analisadas. Não há ali nada que nós possamos dizer a mentira e então iríamos pôr a ridículo um governo de uma potência, a maior potência do mundo, mas também é preciso aqui estudarmos outra coisa e analisarmos aqui outra coisa. O que é que o governo norte-americano foi buscar para fazer a saída desta informação? Foi agarrar e convidar uma estrela de rock e agarrou nessa estrela de rock e o Tom de long uma estrela de rock que já falava sobre OVNI, já falava sobre os seus interesses sobre este tipo de coisas, não só sobre a OVNIologia, mas principalmente sobre a OVNIologia e pôs então o Tom de long em contato com altos funcionários do governo norte-americano, um deles, o Joe Podesta foi um dos conselheiros do presidente Obama, generais, etc. E acabou por ali no caminho desta estrela de rock, do Tom de long, um grupo altamente escolhido a dedo e é curioso porque eu chamo-lhe o grupo dos super espiões, porque todos eles têm ligação à espionagem norte-americana, todos. Todos eles. Tu querias nos mostrar qualquer coisa? Eu tenho ali montes de perguntas para o Paulo e estou a ver que não consigo fazer as todas. Mas eu vou resumir para se perceber porque é que eu digo que é o grupo dos super espiões. Desde o Luís Eleonzo, que foi um indivíduo que esteve à frente do programa de identificação de ameaças aeroespaciais do Pentágono, era diretor desse programa, até outros como Chris Mellon, secretário assistente do Departamento de Defesa para a Inteligência, portanto, no Serviço de Secretaria. É muito mais sério do que depois. depois o Steve Justice, um engenheiro aeronáutico que integrou o célebre grupo, celibérrimo grupo, do Stank Works. Stank Works era o grupo que desenhou e fez o SR-71, o mais célebre avião espião norte-americano, que ainda hoje bate velocidades incríveis a nível espacial. depois temos outro que é o Dr. Alan Puthoff, antigo cientista da CIA, Jim Semivan, ex-diretor de operações da CIA e especialista em armas de destruição maciça, e Chris Miser, que é um economista especialista em decisões estratégicas e sua execução. Ora, temos aqui este grupo de especialistas em inteligência, portanto, grupo de especialistas em informação e contra-informação, que foi escolhido então para a saída, para a divulgação destas imagens. Muitos deles deixaram para trás as suas carreiras, carreiras pagas a peso de ouro, com ordenados brutais, para se dedicarem então a integrarem uma organização criada por Tom DeLonge, chamada To The Stars Academy, que é a Academia das Estrelas. É um caso do Star Trek. É um caso, é um caso, é um caso, para então a divulgação e o estudo, não só a nível militar, mas essencialmente a nível militar, do fenómeno OVNI. Ora, isto foi extremamente importante, esta abertura, curiosamente, foi antecedida por quem? Curiosamente, começámos a ter o Vaticano? Aliás, a pergunta que vinha a seguir é exatamente sobre o Vaticano e tu ligaste logo. Mas fiquem connosco porque vocês ainda vão ouvir acerca das raças extraterrestres que vivem no meio de nós e que vocês não sabem, ok? Fiquem connosco que ainda vão ouvir muitas outras coisas. Continuando com o Vaticano, estava a dizer, Paulo. Quem começou realmente a ter uma abertura a uma possível existência de vida extraterrestre tem sido o Vaticano. Já dá uma série de décadas a esta parte. O Vaticano e as suas sociedades secretas. E as suas sociedades secretas também. Mas tivemos várias entidades a fazer alusão a este tipo de fenomenologia. Também. Eu até no meu livro OVNIologia falo bastante disso também e temos, por exemplo, frases de sua santidade o Papa João XXIII que já na altura dizia quão pequeno seria Deus se depois de ter criado este imenso universo pusesse unicamente vida no diminuto planeta Terra. Que é o nosso. Isto realmente é uma abertura a uma possível existência de vida noutros cantos do universo com tantas e depois tivemos. A palavra subtil ele já está aí a dizer tudo. Sim, sim, sim. Tudo, 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 tudo. Até Einstein chegou a dizer sobre as extraterrestres olhem para cima e aprendamos de eles. E entre outros. E temos o Juan Brown que a gente sabe o que é que ele diz. Dalai Lama por exemplo também não só singindo à parte católica apostólica romana Dalai Lama chegou a dizer os visitantes de outros os visitantes de outras galáxias são como nós. Ora Muitos são nós. Sim, sim. Humanoides 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 porque também há não humanoides. E já vamos falar nisso mais à frente. Pelos pelos relatos que nos vêm chegando ao longo do tempo é possível haver mais de 600 raças que nos visitam. Mas o Vaticano o Vaticano e a Sociedade Secreta Estrela da Manhã o que é que era essa Sociedade Secreta? O que é que ela fazia? antes disso só dizer que já a sua santidade do Papa Francisco o o o Papa 112 como é conhecido por causa da profecia dos papas isto para quem se estuda quem se interessa um bocado mais sobre a parte esotérica iniciática em que dizem que só vai haver 112 papas não é? Então este este é o último mas não vou por aí mas só só a título de curiosidade é que toquei nesse assunto mas o meu campo é outro mas curiosamente a sua santidade do Papa Francisco até fez alusão numa das suas comunicações a que estava aberto a batizar seres extraterrestres que nos visitem também têm direito a receber o batismo exatamente se quiserem claro sabem que eles não visitam tudo isto eu acho que é capaz de ser o contrário eu acho que é o contrário porque se calhar eles estão muito mais próximos de Deus do que nós se estiverem mais evoluídos bem segundo sua santidade João XXIII ele faz alusão a isso que somos visitados por seres que conhecem a face de Deus de mais perto mais perto portanto estão mais conectados mais conectados relativamente à sociedade secreta Estrela da Manhã vamos lá ver o Vaticano sempre albergou uma série de conhecimento de sabedoria das mais diversas áreas por isso é que temos até a Biblioteca Secreta do Vaticano com milhentas áreas de saber e artefactos e artefactos também etc e curiosamente dentro da própria estrutura do Vaticano nós temos uma série de cardiais bispos etc que alguns deles juntaram-se e fizeram uma organização secreta conhecida como Estrela da Manhã eu por acaso já tinha ouvido falar mas na pouco nada sei exato uma organização com um grande conhecimento iniciático estamos a falar de cardiais estamos a falar de pessoas com acesso a conhecimento muitíssimo mais avançado do que o Comum dos Mortais não é? e curiosamente por aquilo que se tem falado desse grupo são foi um grupo que fez um trabalho ou é um grupo que fez ou que tem feito um trabalho excepcional na divulgação de certas e determinadas do que aquilo que antes eram segredos tornou-os perfeitamente tocáveis ao comum dos mortais o que é fantástico agora que tem havido muita coisa que ainda hoje não saiu do Vaticano pois nem sairá nem sairá falou-se também muito da terceira mensagem de Fátima o que eu acho que só saiu uma ínfima parte não sou só eu que comungo desta opinião mas muitas vezes comunga se as pessoas ouvissem se calhar essas profecias a face do mundo também mudava não é? pois iria acertar profundamente as pessoas até que ponto também é que a divulgação de muita informação não iria não iria ser negativa criando o caos criando a histeria geral sem uma preparação gradual exato gradual é que eles nos preparam gradualmente para que não haja essa histeria coletiva quando houver realmente uma abertura a essas raças civilizações já temos assistido a uma abertura gradual das coisas até os filmes já Hollywood já liberta já já Hollywood tem sido um dos canais por excelência utilizados pelo governo norte-americano para a abertura por exemplo muito rapidamente para a preparação muito rapidamente houve uma uma divulgação a quando da estreia do Independence Day o presidente norte-americano na altura fez reconheceu houve um reconhecimento da área 51 foi exatamente dias antes dias antes da estreia do filme houve essa tomada de posição do governo norte-americano o que até aí sempre negou mas curiosamente o governo norte-americano começou há 72 anos a camuflar com o caso Roswell a camuflar o caso Roswell rapidamente foram duas naves ou dois objetos voldores não identificados que caíram num rancho dos Brazel em Roswell perto da única base militar na época que albergava a escudrilha 502 que era a única escudrilha no mundo que detinha a bomba atómica e que transportava a bomba atómica daí é que saiu infelizmente o Enola Gay e que bombardeou Hiroshima e que depois dias mais tarde Nagasaki saíram da esquadra 502 dos Estados Unidos portanto estamos a falar em pilotos mais do que experientes em homens mais do que treinados era a nata da nata dos pilotos na altura eles ovnis caíram lá e houve uma declaração da própria base que tinham caído objetos voadores não identificados uma nave não identificada uma nave extraterrena que foi que saiu nas notícias e divulgaram inclusivamente um bocado da própria nave um pedaço da própria nave mas um general norte-americano mandou-los desmentir através de uma conferência de imprensa logo no dia seguinte mandou-os desmentir e então houve uma conferência de imprensa a dizer que tinha sido um balão etc mas o que é certo é que eles também acederam à tecnologia através da tecnologia se nós tivermos com atenção a partir de 1947 começaram a surgir os circuitos integrados começaram a surgir os transistores mudaram tudo uma série de revoluções a nível tecnológico eletrónico esse boom foi a partir de 1947 do caso de Roswell entretanto imaginem porquê não é? tiveram acesso à tecnologia e essa tecnologia de repente foi para o mundo há outra coisa curiosíssima curiosíssima que ainda não foi mostrada os Estados Unidos têm passado este tempo todo a desmentir o fenómeno agora já não mas até há pouco tempo inclusivamente fizeram uma lei curiosíssima que multava com 5 mil euros toda e qualquer cidadã norte-americana que tivesse contacto não autorizado com ser extraterrestre é flagrante isso é muito americano desculpe não é flagrante mesmo 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 quem quiser eu posso dar as coordenadas para consultarem isso aquele rapaz da costa da Caparica que viu aqueles aliens na praia esse era já multado era logo multado em vez de dizerem que eram pescadores era multado mas curiosamente ainda há outra há aqui uma coisa muito interessante é que nem o presidente dos Estados Unidos o podia tirar da cadeia dava multa e dava cadeia cadeia com uma quarentena ou seja é um isolamento sim a palavra quarentena vem aliás do tempo das descobertas quando eles tinham que ficar 40 dias quando alguma nau tinha alguma doença a bordo hoje em dia a quarentena é um isolamento não por 40 dias mas é quase um terminado um terminado e nem o presidente dos Estados Unidos conseguia ter autoridade não autoridade para o mandar e possivelmente nem acesso a certas perguntas não não mas o que é falar do teu livro houve-lhe o gene e ainda não conseguia mas só isto a única pessoa que tinha autoridade e que tem autoridade para tirar uma pessoa de quarentena era o administrador da NASA isto pouca gente sabe mas está na lei está lá tudo escrito portanto há coisas que o próprio presidente dos Estados Unidos não tem acesso nem outros presidentes tiveram acesso como por exemplo Jimmy Carter em julho de 76 voltou-se e fez uma declaração ele estava a concorrer para as eleições presidenciais e disse quando eu for presidente dos Estados Unidos vou dar a conhecer ao mundo a existência dos UFOs ou dos OVNIs mas pelo visto não conseguiu pois e eu acrescento que realidade será esta que faz calar presidentes generais cientistas religiosos tudo é um fenómeno que vai mexer com tudo agora relativamente ao teu livro OVNIologia este livro fantástico do Paulo o que é que ele traz resumidamente temos muitas perguntas ainda sobre as raças que estão no meio de nós e não só e muito mais o que é que este livro traz de novo ao fenómeno da OVNIologia ao tema da OVNIologia ao escrever este livro eu tive muita dificuldade em escrever este livro não é porque eu tenho alguma dificuldade em escrever não sou muito bom em português para isso lá em casa fazem o favor de me ir corrigindo o português que eu sou péssimo o nosso público ele está também em João Paulo isto a minha mulher e a minha filha passam pai não está aqui uma vírgula mal está isto aqui mal pronto está bem vocês é que sabem tudo ui Jesus aquilo é pormenor mas tive muita dificuldade em escrever porque para escrever um livro que abranja uma série de áreas de conhecimento muitas vezes nós temos tendência para uma linguagem não tão acessível ao público em geral e então muitas das vezes estava eu a escrever e a mandar para o lixo porque não eu estou a perceber aquilo que estou a escrever mas quem é que vai perceber não é por causa da letra feia que eu tenho uma letra horrorosa mas por causa dos termos técnicos em si e então o que é que o livro traz de novo ao tema o livro traz de novo ao tema aqui uma série de abordagens que vão ligar não só a parte científica como outras áreas do conhecimento espiritual também e por essas perlas eu chamo perlas de saber para que as pessoas não é um livro que dê conclusões de nada não põe as pessoas a pensar as provas estão aqui qualquer dos temas que estão aqui podem ser verificados verificada a sua veracidade e então já que estamos a trabalhar com factos as pessoas então que pensem por isso é que eu digo muita vez quando perguntam ah acreditas em ovres não acreditar é uma questão de fé eu não acredito eu vou eu agarro em factos para mostrar ao mundo que o fenómeno ovni existe que não estamos sozinhos no universo nem nunca estivemos eu sei que aí pela tua ansiedade vais-me já fazer uma série de perguntas sobre os nossos criadores possíveis criadores e por isso é que eu tenho aqui temas como Portugal e o contactismo relatos ovni antes do terremoto de 1755 curiosamente antes de grandes cataclismos este tipo de fenómeno aparece muito aparecem eles sim 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 isso historicamente podemos consultar os registros as torres gémeas há quem diga sim 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 sem dúvida sem dúvida essas imagens apesar de terem sido prontamente retiradas a maior parte delas eliminadas mas não há imagens da própria CNN que estava a transmitir em direto vê-se um objeto num outro lado das torres antes e eu mandaram-me o vídeo no mesmo dia do ataque das torres gémeas e eu julgava que era uma brincadeira de muito mau gosto porque não gosto de brincar com essas coisas sou muito brincalhão mas em coisas sérias não e acabei por estar a ver o ecrã do computador ao fundo eu tinha a televisão eu comecei a gelar quando as imagens que me estavam a chamar a atenção no meio do que me tinham mandado eram aquelas que eu estava a olhar para a televisão e não as via quer dizer estava ali à frente toda a gente mas nós centrávamos a nossa atenção no avião no desastre e sim na catástrofe em si que estava a suceder e não no envolvente no ambiente envolvente entretanto falo aqui também no terremoto do Japão etc tecnologia vários tipos de tecnologia até da passarola do Frei Bartolomeu do Grosmal não é? aquecer a ar quente não é? exatamente muito à frente muito à frente muito à frente muito o Tesla muito mais à frente muito opa mas o Tesla para mim foi o maior servo do século XX era o maior foi curiosamente eu falava muito em extraterrestres e civilizações extraterrenas há quem diga que ele vinha de Vênus mas é uma teoria é uma teoria aí temos que ter a mente aberta é isso falo também de mundos intraterrenos verdade ou ficção ah isto vamos falar se eu conseguir falar com o Paulo sobre isto relatos óbvio em livros sagrados lá está já falámos um bocadinho depois os misteriosos círculos de trigo projetos governamentais que são uma série deles então norte-americanos desde Roswell até aos nossos dias eu fiz um apanhado de umas dezenas um grande apanhado um grande apanhado um grande apanhado a ovenologia e a maçonaria e sociedades secretas depois também há essa relação também também portanto cada capítulo deste livro dava para fazer vários livros cada capítulo cada capítulo por isso é que eu só dei um cheirinho em cada um dos capítulos de cada um dos temas e muito bem e porque vale a pena realmente comprarem e verem e lerem para se para verem esta nova realidade que se apresenta a nós muitas vezes de forma muito visível de outras vezes mais sutil acho que vale muito a pena vocês lerem e verem aqui e comprovarem todos estes factos segundo o relato de pessoas que tiveram contactos diretos com extraterrestres há outras raças extraterrestres humanoides e alien primeiro qual é a diferença entre extraterrestres humanoides e alien se conseguisse explicar isto resumidamente o humanoide o humanoide é uma são raças de forma humana semelhantes cabeça-tronco e membros pronto aliás que há outros relatos de raças que não têm esta forma o humanoide cabeça-tronco e membros há tais raças chamadas as reptilianas parecidas com répteis a própria lenda da serpente emplumada mas não é a mesma coisa que dragões não dragões é outra outra história outra história pelo menos no que eu aprendi exatamente muito curiosa até sim muito curiosa muito entretanto depois temos raças que tanto podem vir do exterior como do interior ou seja poderemos ter de baixo ou por baixo de nós no interior da terra em certas camadas do interior da terra civilizações que estão ocultas mas que têm feito as suas influências e têm tido as suas influências e são relatadas ao longo dos tempos em vários livros e por vários escritores não reveles ainda muito isso que eu quero falar mais das cidades interterrenas relativamente portanto à diferença entre os humanoides alien e extraterrestre qual é a diferença básica entre estas estrelas a diferença básica é que extraterrestres mesmo o nome indica é o que vem do extraterra portanto o que vem de fora daqueles que vêm de fora temos então os humanoides e não humanoides há seres de outras raças que segundo são relatados que vêm de fora há seres que com mais densidade física corpórea e há seres com menos densidade corpórea mais sutis mais sutis ora quase como os anjos e eu utilizo muito uma frase também que não é minha já era utilizada por um dos maiores contactados do século XX chamado Eugênio Siragusa serão os anjos de ontem os extraterrestres de hoje? já lá vamos aos anjos são os tais seres de luz e relatados hoje em dia muitos daqueles relatos antigos nós olhamos para aquilo mas isto é um relato ovni perfeito normal mas com outras palavras portanto as frases e a terminologia tem estado intimamente ligada à época que é usada não é? mas entre extraterrestres e aliens qual é a diferença entre extraterrestres e aliens há muito aquela diferença de os aliens vão muito para aquela raça dos cinzentos os chamados greys os greys em que dentro da raça dos greys existem dois tipos duas fações duas duas fações até encontrando-nos nos encontros imediatos do terceiro grau feito pelo Spielberg que foi buscar o professor Alec Heineck especialista em ovniologia mas antes de ser especialista em ovniologia ele era diretor de todos os observatórios astronómicos dos Estados Unidos atenção era um lugar governamental altíssimo e cansou-se de ser pago para desmentir o fenómeno ovni e acabou por sair e fundar a MUFON é uma organização que ainda hoje é conhecida e ele falou muito ele já faleceu ele deixou no seu trabalho então os célebres contactos primeiro segundo terceiro quarto grau sobre isso que eu vi e achei extraordinário exatamente e então temos os tais aliens que são muito identificados como os greys e depois temos a parte dos extraterrestres que alberga mais uma série de outras raças há quem diga que várias raças se juntaram numa chamada confederação intergaláctica eu aí só posso ir passando a informação que me vem chegando pois eu normalmente neste campo vou falando com factos e tal eu daí não tenho factos nenhum e tu achas que eles convivem connosco estas raças convivem connosco diariamente estão no meio de nós claro nós não conseguimos identificá-los mas eu vou chegar ao extremo pela primeira vez numa entrevista em que eu normalmente sou muito cuidadoso muito contido etc mas já que o governo norte-americano já não se contém nós também não nos vamos conter eu acredito bem que até na rua somos capazes de já ter passado por seres visitantes seres que estão entre nós e perfeitamente humanos não os conseguimos identificar e acredito acredito portanto por questão de fé acredito e acredito também por várias constatações que eu tenho tido ao longo dos tempos das experiências de pessoas que eu tenho falado etc acredito que eles estão no meio de nós sempre estiveram no meio de nós e também acredito porque os próprios esses próprios gênios assim o disseram Música Vou falar ainda há bocado, que para mim foi o maior gênio do século XX, acho que suplantou Einstein, apesar de Einstein ter feito a teoria da relatividade, etc, e ainda outros estão a comprovar, cientificamente, a comprovar coisas que ele deixou no seu trabalho, mas Tesla suplantou em muito e Tesla falava muito de contactos que tinha tido com seres extraterrenos, inclusivamente, transmissões que tinha recebido de outros mundos e de outros planetas, de seres de outros planetas, e começou a recebê-los ainda no século XIX, em 1800 e tais, já, por via rádio, por via rádio, numa transmissão de rádio. Vamos já ligar os nossos rádios todos. Mas é fantástico. E depois, Tesla ficou conhecido nos seus últimos dias como um bocado paranoico, com o número 3, com a parte da numerologia, exatamente, mas para nós estudantes deste tipo de temas, não é paranoia nenhuma. Está simplesmente ligado à vibração de cada um dos números e àquilo que os números também nos transmitem, através das suas frequências, etc, para aí fora. Os números são a estrutura do universo na realidade. Sem dúvida. Portanto, a estrutura do universo é baseada em números. Sem dúvida. Era outra história, era mais uma entrevista. Oui, meu Deus. Mas devemos falar nisso. Mas, também, há muito conhecimento que o próprio Tesla deixou, que foi logo prontamente caçado pelo FBI, assim, a quando da morte dele, foi logo retirado dos seus aposentos, que ele vivia num hotel, em Nova Iorque. Num quarto hotel. Num quarto hotel. Mas, até a sua morte foi um bocado estranha. Mas, foi agarrado e foi retirado, não se sabe para onde, só restaram alguns baús com trabalhos seus. Muitas das patentes que nós utilizamos hoje em dia, na nossa vida, foram inventadas por Tesla. Mas, voltando agora às raças extraterrestres, eu adorava falar com o Tesla, sobre o Tesla, a noite inteira, porque é um dos meus gênios favoritos e inspirações. Mas, a verdade é que, falando nas raças, eles estão cá, no meio de nós, e tu achas, a fazer o quê? Estão cá, a fazer no meio de nós. Eu vou só retroceder rapidamente ao seguinte. Segundo uma série de relatos, e eu já vou com 40 anos de estudo neste momento da filosofia. E vamos com 40 minutos de entrevista. 40 minutos, por uma vez. 40 minutos de entrevista. E então vou acelerar. Não conhecemos hoje por Síria, que a palavra pode estar, e está intimamente ligada a Sírios. À constelação Síria. Foram, segundo uma série de relatos, foram deixados 144 mil seres que vieram do espaço. E desses 144 mil seres foram repartidos em 12 grupos. O que mais tarde, historicamente... 12 grupos. 12 grupos. O que mais tarde, segundo dizem, deram origem às célebres e conhecidas como tribos, as 12 tribos de Israel, em que cada uma das tribos é representada por cada um dos 12 apóstolos. Isto, uns milénios à frente, não é? Na passagem de... Na visita de Cristo na Terra. Ora, há quem tenha essas teorias e vá ligando toda esta temática, faz alguma lógica aparente, agora, por enquanto, ainda não é palpável em termos de provas. Há muitas sociedades iniciáticas e esotéricas que falam nesta... Inclusive têm provas também. Sim, sim. Mas eu precisava delas para justificar aquilo que eu estava a dizer, não é? Na linhagem que eu sigo, sei que têm provas disso. Sim, 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 sim. Ai, sem dúvida. Sem dúvida. Mas pronto, agora eu não posso falar sobre isso, assim, aqui abertamente. Exato. Mas, agora, voltando a esses extraterrestres que estão no meio de nós e que, no fundo, até estão a ajudar a humanidade, quem somos nós, Paulo? Somos seres híbridos, manipulados pelos extraterrestres, pelos famosos Anunnaki, que eram os semérios. Quem somos nós, afinal? Somos terráqueos? Somos seres híbridos ou não? Curiosamente, através até de uma coisa que falei aqui ainda há bocado, da lenda da serpente emplumada, que é uma lenda ameríndia, portanto, originária do Sul da América. Do México, sim. Exato. Essa lenda diz-nos que a raça humana descende, exatamente, de serpentes aquáticas. Serpentes aquáticas. que começaram a ganhar plumas, portanto, plumagem, e acabaram depois por vir a desenvolver, com um trabalho genético, o tronco para os membros, etc. Ora, é que, sem dúvida, nós somos um produto de manipulação genética por alguém com um conhecimento muito mais avançado que o nosso. Aliás, nos semérios, nas tabuinhas, está lá claramente esses seres com forma de serpentes. Esses Anunnakis, com cortes de serpentes, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, está lá, claro, nas tabuinhas arqueológicas que foram encontradas. Tudo. Temos lá os indícios todos. Só quem não vê, quem não quer. Pois. E sempre tudo esteve debaixo do nosso nariz, não é? Exatamente. E, como bons jardineiros, esses seres que nos criaram, como bons jardineiros, jardineiros, quiçá, do espaço, do cosmos, não deixam, como bons jardineiros, de hoje em dia, não deixa morrer e não deixa o seu jardim aquém. Também quem nos criou nunca nos deixou sozinhos e sempre nos foi alimentando, sempre nos foi guiando, observando de perto. E intervindo nas alturas mais críticas ou mandando umas centelhas de conhecimento para uma evolução global, uma evolução da humanidade. Porque a humanidade tende a evoluir, apesar de nós termos chegado, até há pouco tempo atrás, quase à autodestruição. Ora, então, resumindo, somos seres híbridos, sem dúvida nenhuma, e continuamos com os nossos criadores quase como pais a acompanhar-nos. Portanto, nunca estivemos sozinhos, não estamos sozinhos, nem estaremos sozinhos. Nunca. Até pelas probabilidades matemáticas é completamente improvável estarmos sozinhos no cosmos. Qual é o pai que deixa o filho? Exatamente. Qual é o pai que deixa o filho? Nenhum pai abandona o filho. Nenhum bom pai abandona o filho. E uma criação, qualquer que ela seja, deve sempre ser melhorada e cuidada. Cuidada. E uma coisa que nós, então, começámos a ver uma intensificação desses nossos cuidadores, desses nossos criadores, foi desde a utilização da bomba atómica. Desde 1945, que se utilizou a bomba atómica, aí disparou em muito os fenómenos de objetos voadores não identificados. Disparou também muito as tais pessoas que se dizem contactadas, que sempre houve ao longo do tempo. Agarramos nos relatos de Ezequiel, os relatos bíblicos, agarramos noutros tantos, Moisés, etc. Exatamente. E do aparelho, inclusivamente, feito pela NASA, segundo a descrição de Ezequiel, a NASA esbuçou mesmo o aparelho, a nave que Ezequiel mostrava. E é perfeitamente execuível. E Moisés, no Monte Sinai. Moisés também, a sarça ardente. Aquela nuvem... De fogo. Pois, é uma nuvem misteriosa que baixava ao Monte Sinai e dava, então... Era enviada através da luz, da tal sarça ardente, em que era muito utilizado também aquele gesto de se pôr a mão, assim, em cima, à frente da testa, o que mais tarde, segundo dizem, veio a dar a continência, a nível militar. Vem exatamente... A continência é feita a alguém superior, como um reconhecimento de obediência. E, então, os primeiros contactados, a luz era tanta que tinham de pôr uma pala, fazer uma pala com a sua mão, não só em obediência, mas também por causa da luminosidade. Vamos só fazer uma pequena pausa e já voltamos para muito mais perguntas que temos aqui que fazer ao Paulo Cosmelli, pelo responder a tantas dúvidas que eu tenho e tanta coisa que eu quero ouvir e que vocês, certamente, vão querer ouvir muito mais do que eu. Até já. Tenho só de ver... As pilhas. As pilhas. É só isso que eu quero ter a certeza que está tudo bem. Vai, não gostei, aproveita agora para as pessoas. Parece... Tem-me espilha. Vai aqui se ligaste. Tem-me espilha. Tem-me espilha. Olha, tens que ver aqui neste... Sim. Que pilha? Tem. Tem. Bem, vamos continuar já. Ok, ok. Então, espera aí que eu agora tenho que cortar com as ligações e observações e por aí fora. Pois é. Temos aqui muitas perguntas ainda. Tem que ser mais breve. Pois. Tem que ser mais breve. Tem que ser mais resumido. Epa. Estou-me a esticar, 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 esticar. Estes depois é o essencial. Pois. Temos que ir ao essencial agora. Exatamente. E aqui estamos nós novamente para a segunda parte desta entrevista maravilhosa com o Paulo Cosmelli e que certamente vocês vão gostar ainda mais porque temos muitas coisas super interessantes e mistérios para revelar. Paulo, relativamente ao acompanhamento que as raças fazem aos seus, digamos, descendentes, não é? Porque se somos seres híbridos, somos descendentes destas raças. Exatamente. Sobretudo os sumérios. Certamente, se calhar, outras raças se misturaram connosco, com o ser humano. Que raças mais é que tu ouviste falar de que manipularam e se misturaram com os seres humanos? Bem, segundo... Além dos sumérios, dos Anunnaki. Dos Anunnaki, segundo certas e determinadas alusões, inclusivamente até alguns teóricos da parte da Serra da Estrela, dizem que o próprio cão da Serra da Estrela foi um espelho da origem desses seres. E então onde é que nós encontramos o cão, a nível escolar? O cão da Serra da Estrela. Por acaso agora quero um cão japonês, mas não sei de onde é que ele veio. Ai, quer dizer... Sirius. 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 Dizem então que o cão é o símbolo da origem estelar de quem nos visitava e de quem nos visita na Serra da Estrela, da tal estrela que descia à serra. Portanto, agora já sabem, quando viram um cão da Serra da Estrela, já sabem que é o símbolo desta raça de Sirius que visitava a Serra da Estrela, segundo consta, não é? Pois, é curioso. Eu só vou passando algumas pérolas, algumas informações, depois, pronto, cada um vai encaixando. E que mais raças é que se misturaram connosco? Porque eu já ouvi muitas coisas. Quando estudei com as raias, já ouvi muitas outras raças que se misturaram connosco. Meu Deus, depois há muitos teóricos que dizem que viemos das Pleiades ou que somos visitados pelas Pleiades. Exato. Sirius. E aí Sirius até... Temos uma série de indicadores das pirâmides do Egito, etc., que apontam para Sirius, para a constelação de Sirius. E Orion. E, portanto, há aqui uns fundamentos, muitas vezes nós ouvimos, é pá, lá está, agora aquele disco que vem das Pleiades ou que vem lá das Pleiades, e que vem de não sei o quê, e que vem de não sei o quê mais. Até, mas quantos anos é que esses indivíduos, ao fim de que geração é que eles cá chegavam? Pois, também está mal. Não é correto pensar-se de uma forma tão linear por isto. Hoje em dia, é curioso que já se começa, já existem estudos para viagens com saltos no tempo. Espaço-temporais. Em dobra. Em dobra do tempo, exatamente. Curioso que muitos dos cientistas... Desculpa interromper para as pessoas perceberem, um espaço que é este, deste ponto a este ponto, dobra-se e, de repente, já lá está. Em Física, e eu dei aulas de Física durante uns anos, em Física, o ponto mais curto, ou o trajeto mais curto entre dois pontos, melhor dito, não é uma linha reta, é uma linha curva, exatamente, por causa da dobra espacial. Se pode fazer, sim. Exatamente. Ora, toda esta tecnologia não é nova, já tem sido, já tem vindo a ser estudada por cientistas e, curiosamente, muitos daqueles que eu fiz aqui ilusão, de que eu falei aqui no princípio, relacionados à divulgação pelo governo norte-americano, da parte OVNI e à divulgação destes três vídeos. Muitos dos cientistas, dentro deste projeto, toda a Stars Academy, dessa academia, trabalharam em coisas que... Os papers, portanto, são trabalhos que são publicados a nível científico, há alguns papers que foram publicados... As pessoas olhavam para aquilo e começavam-se a rir, isto é ficção científica, mas muitos destes trabalhos foram encomendados pelo governo norte-americano para tentarem perceber e tentarem que os cientistas fizessem uma abordagem de como esses objetos se moviam no espaço e qual a sua possível tecnologia. Só faço aqui uma alusão extremamente importante nisto. Nós não conseguimos imaginar o que vai ser daqui a 100 anos a tecnologia que vamos ter daqui a 100 anos. Há 100 anos atrás, também, era inimaginável a tecnologia que nós temos hoje. Não, o Elon Musk já está a fazer tudo isso. Ora bem! Com os carros, com os ferrojões... Exatamente! E muito mais que nós nem sabemos. Mas, curiosamente, tudo muito articulado, tanto o Elon Musk como o Bezos, como o outro que tem, agora não me lembro do nome, também uma agência espacial, há a Space X, que é do Elon Musk, e há outra que eu já digo o nome. Entretanto... Só vou interromper-te por uma coisa engraçada. Tu vais achar muita piada. Por acaso, eu agora tenho um carro desses, e há uma coisa escondida, que por acaso foi um grupo de amigos que me revelou, porque também tem carros como o meu, diz lá numa placa escondidinha, made on earth by humans, seja feito na Terra por humanos. Por humanos! Por humanos! Pois! Ah, essa salvaguarda! Exatamente! Por que é que o Elon Musk pôs isto? Pois! Agora põe um pouco... São aquelas mensagens subliminadas... Exatamente! ...que nos vão preparando para o título de aberturas. Assim como houve esta abertura, e que eu falo-me de vez, mas só para acabar, nós, eu estava a falar nos 100 anos de salto, para trás ou para a frente. Agora, tentemos imaginar o inimaginável, tentemos imaginar uma raça que esteja 500 ou 1.000 anos... Ou mais! Ou mais! Avançado! Em termos estelares, 500 anos, 1.000 anos, 10.000 anos, não é nada! Não é nada! Mas que esteja, por exemplo, 500 anos ou 1.000 anos à frente, que nos visitem. São autênticos deuses! Claro! Fazem perfeitos milagres! Dizia o Eric von Däniken, eram os deuses... Eram os deuses... Exatamente! Era o filme que eu vi sobre esse tema, com o meu pai. Por isso é que eu utilizo muito esta frase, serão os anjos de ontem, os extraterrestres de hoje, porque antigamente não tínhamos tecnologia para o chamar de extraterrestre, então eram anjos. Claro! Ainda te vou perguntar sobre isso. Somos acompanhados, já sabemos que somos acompanhados por eles, e há muitas outras raças no meio de nós, há muitas raças que também se misturaram com a nossa raça, ou seja, acavalaram com a nossa raça, e deram origem a híbridos, e esses híbridos existem, há provas disso, há também raças gigantes, enfim, há toda uma série de coisas... Os Elohim, etc. Os Elohim, exatamente, que aqui estavam, que eram gigantes. Exato! Mas qual foi o caso de encontro imediato, terceiro grau, que tu estudaste, que mais te impressionou? O caso que eu estudei que mais me impressionou, curiosamente... De uma forma resumida, porque se não... De um indivíduo, um doce de pessoa, extremamente inteligente, com um sentido de humor muito apurado, nada fanático, isto convém frisar, atenção, convém frisar isto... Que a gente está louca também! Pois, infelizmente, não é? Há-se sempre as maçãs podres, não é? Que começou a dizer que tinha andado a bordo de uma nave extraterrestre e que tinha os estigmas, ou seja, os sinais da crucificação de Cristo nas mãos, depois apareceu-lhe nos pés, depois apareceu-lhe na testa e até que houve uma sangração, uma sanguinação pela parte ocular, portanto, o lacrimejar de sangue, etc. Quando disseram isto, ganda maluco, quer dizer que isto é... Enfim, mas... Há quase que o São Francisco também tinha os estigmas. Exatamente! O caso de São Francisco, Teresa Neumann e tantos outros estigmatizados, mas permanentes há poucos, permanentes há poucos, e este foi um dos casos permanentes. E, então, aquilo puxou-me o radar, puxou-me a curiosidade, estive com ele em Itália, estive com ele cá em Portugal, trouxe a um programa de televisão até da Teresa Guilherme e houve várias palestras e conferências, etc., feitas e por aí fora. Ora, foi aquele que... foi o caso mais bombástico, digamos, talvez na altura mais teatral, mas que... Mas que era verdadeiro. Mas, ao acompanhar de perto, eu não consegui apontar o dedo a nada. Além disso, estamos a falar de uma pessoa que diz que foi estigmatizada em Fátima e dentro de uma luz de um óvni saiu um ser que lhe transmitiu uma mensagem sobre a azinheira. E que mensagem era essa? Foi uma mensagem de falar sobre a terceira hipotética mensagem de Fátima, chamar as pessoas a atenção para a existência de vida extraterrestre, chamar a atenção também numa mudança de comportamento, uma mudança comportamental. E sempre, se analisarmos, não só este que se diz contactado, diz isto, todos os grandes contactados ao longo dos tempos têm transmitido mensagens, admoestações à humanidade, avisos para haver uma mudança, haver uma abertura para uma parte espiritual, comportamental, etc. Ou seja, advertências, mas também para que se conectem. Mas advertências construtivas, não fanáticas nem destrutivas. Atenção, e aí dão sempre origem aos fundamentalismos, como hoje se vê, o fundamentalismo é lá e por aí fora. E seitas perigosas, inclusivamente, já tivemos seitas que mataram dezenas de pessoas só porque os extraterrestres os vinham buscar. Para o amor de Deus, quer dizer, temos que ser realistas e não fazer ou não ver nestes temas um facilitismo para se ganharem milhões à conta destes temas e explorarem outras coisas. Mas o que me impressionou mais nesse contactado? O que me impressionou mais foi que ele foi analisado também na cidade espacial russa, na Star City. Foi o chefe da equipa de cientistas que o analisou e a Star City é o equivalente, para quem não sabe, a Houston. Houston, temos a cidade espacial, o centro espacial norte-americano nos Estados Unidos. Eu já lá tenho-te por acaso. Eu por acaso ainda não. Infelizmente ainda não. Mas, na Rússia, temos então a Star City, a cidade das estrelas. E temos o Cosmódromo, porque eles têm outras terminologias. Os russos não chamam astronautas, chamam cosmonautas. Assim como os japoneses, os chineses, não dizem astronautas nem cosmonautas. São os taikonautas. Taikonautas. Mas o que é que este ser? Este ser foi, então, este ser, esta pessoa, chamado Giorgio Bongiovanni, foi analisado, fizeram-lhe todos os testes possíveis e imaginários a nível científico, em laboratórios. O que é que encontraram? O sangue que ele sangra todos os dias é diferente do sangue que ele tem do resto do corpo. Portanto, são grupos sanguíneos diferentes, inclusive. Isso é muito estranho. Não confedi com qualquer fanatismo, portanto, até os relatórios, a nível psicológico dele, são de uma pessoa perfeitamente normal. Equilibrado. Completamente equilibrado. Completamente equilibrado. Até gosta de futebol. E é um ser que, fantástico, com um coração fantástico. Portanto, o que te impressionou mais foi... Nem nunca ganhou dinheiro, que eu saiba, à conta, não. Portanto, o que te impressionou mais foi a realidade de ser um facto de que ele realmente foi contactado por algo diferente. Não fui só eu que tive essa perceção, porque o governo russo, isto convém dizer, depois de lhe ter feito todos esses testes, convidou para ele se dirigir ao parlamento russo, para falar sobre este tipo de... Fenómeno. De realidade, sobre a ovniologia. Portanto, foi um reconhecimento, e além disso, depois, também ele foi convidado para a primeira grande abertura sobre este tipo de fenomenologia, a 200 quilómetros de Moscouvo, na Academia de Bandeira Vermelha, em Tever, em que houve vários cosmonautas, portanto, astronautas russos... Que estiveram presentes. Que estiveram presentes, e um deles até fez o desenho do próprio objeto que viu no espaço, de objetos que viu no espaço, desenhou um até, etc., e que disse que devia ser estudado cientificamente, etc. O professor Katzenzef, que foi o chefe da equipe que investigou este caso, da equipe de cientistas que investigou este caso, ele, no fim daquilo tudo, voltou-se para Giorgio Bon Giovanni e disse, olha, eu que há tempo escrevi um livro de ficção científica chamado O Homem-Deus. Pois, tenho-te a dizer que o meu livro já não é de ficção científica. Conheci-te. Tu és quem eu escrevi. Fantástico. És o ser desse livro. E porquê que tu achas que os aliens, ou extraterrestres, ou humanoides, fazem estas abduções? Porquê? As abduções têm sido relatadas de várias formas, de várias maneiras. Temos abduções que se confundem com experiências em território norte-americano de certas e determinadas, utilizações de certas e determinadas armas químicas, porque, segundo a legislação norte-americana, o governo norte-americano e o aparelho militar norte-americano não pode fazer testes de armas químicas em solo norte-americano. Publicamente, não. Está proibido, por lei. E então eles agarraram, fizeram vários testes e disseram que a culpa tinha sido dos ETs. Mas acontece que isso foram alguns testes. Não é, não podemos meter tudo na mesma bitola, portanto, não encaixa noutro tipo de abduções que houve, não só de animais, estou a referir nomeadamente a gado, vacas, etc., que apareciam sem pingas de sangue, com certos órgãos retirados, cirurgicamente retirados do organismo, mas que mais nada era afetado nessas abduções de gado. Essas abduções estendiam-se ao resto do continente americano, na América Central e América do Sul, e começaram-se a estender também pelo mundo. Também temos pessoas que dizem que foram abduzidas, que em Portugal também temos alguns casos desses. Credíveis? Credíveis, sim. Ok. Credíveis. Eu, pelo menos cá, conheço dois perfeitamente credíveis. Temos que os chamar. Um deles, então, bastante estudado. Temos que os chamar aqui ao seu palco. Sim, 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 acho que sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim, eu não vou... Dizer nomes agora? Não, posso dizer porque já houve, já foi revelado publicamente o nome, uma desses casos de abduções cá em Portugal é de uma rapariga chamada Carla. Não foi a minha esmulhepas, não? Não, 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 coitadinha, não, 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 meu Deus, essa tinha uma energia, tem uma energia necessária e suficiente para controlar qualquer abdutora. Atenção, no bom sentido. É verdade. No bom sentido, não é? No bom sentido, muito bom. Mas não quer dizer que a Carla não tenha, não é isso. Mas a Carla foi desde muito nova, como muitos dos casos de abduções, foi desde muito nova abduzida, portanto, levada até o interior de um objeto voador não identificado, chamemos nada, chamemos o que quisermos, e relata que lhe foram feitas várias experiências. Mas foi em colme, ou não? Depois, psicologicamente não. Ah, ok. Atenção. É que temos aqui ainda muitas perguntas e já estamos a ficar no final da entrevista. E então, esse é um dos casos que eu acho que tu podes aprofundar, inclusivamente, com esta rapariga, para se perceber, inclusivamente, toda a parte psicológica que fica, os medos, etc., que ficam. Temos que chamar a Carla. Mas, para mim, não é mais do que preparações para um melhoramento da nossa raça e uma preparação de cruzamento entre o ADN, ou a acidez ou o cerebronucleico, o ADN terreno, humano, e o ADN de outras civilizações que nos visitam, para criar as características, as necessárias e suficientes para vivermos num mundo muito mais evoluído, tanto espiritualmente quanto cientificamente. Os tais híbridos mais evoluídos. Exatamente. Agora, já estamos mesmo a chegar ao final da entrevista e eu ainda tinha aqui mais umas perguntas para fazer. Sim ou não? Tu crees que há pactos entre os governos e raças... Sem dúvida, através de Eisenhower, que foi o presidente que ficou conhecido como ter estado no primeiro grande contacto e em que fez uma série de, segundo dizem, uma série de decedências, inclusivamente, por parte dos Estados Unidos e representando quase ele o resto do planeta e em que criou também um grupo, um célebre grupo chamado Majestic 12, um grupo de 12 pessoas para encerrarem vários segredos e não deixarem transmitir isto. Entretanto, desse encontro do presidente Eisenhower e de outros militares de altas patentes, inclusivamente também houve um elemento de um alto parlado da Igreja Católica Apostólica Romana também presente nesse encontro, na base era de Edwards. Se não me engano, em 1952, se não estou em erro. Portanto, há um pacto. Desse pacto houve também uma salvaguarda de uma série de tecnologia. Nós fornecíamos, então, podemos autorizar, segundo eu, ou segundo o que dizem que se passou nessa reunião e nesse pacto, nós dávamos, cedíamos que eles fizessem essas experiências para aprimorar a raça terrena. Em contrapartida, os Estados Unidos recebiam uma série de conhecimento científico, tecnológico e para aí fora. Era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. Portanto, há pactos entre as raças extraterrestres e os governos. Eu acredito que sim. E os governos. Acredito bem que sim. Acreditas que sim. Eram os anjos, também de forma muito curta, eram os anjos os extraterrestres de outrora ou não? Para ti, não é? Ou são outras entidades? Sem dúvida. Chamemos anjos, chamemos Halloween, chamemos o que quisermos, a nível tanto da Bíblia como da Tóra, como do Alcorão, como o Livro dos Vedas, o Mahabata, o que quisermos. Temos sempre relatos desses seres que nunca nos deixaram sozinhos, sempre nos acompanharam e sempre passaram a sua mensagem. O que sempre se fizeram transparecer através de uma tecnologia tremenda, de conseguirem inclusivamente dominar a própria luz, os tais feijos de luz sólida, para aparecer e desaparecerem. É muito curioso. Portanto, tu achas que é um misto, um misto neste caso, há anjos que são anjos e há estas entidades que foram consideradas anjos. Sem dúvida. Se nós aparecêssemos na Amazónia, lá uma tribo que nunca tivesse tido contato com a civilização como nós a conhecemos, assim como isto que eu estou a dizer agora, a título de exemplo, aconteceu há pouco mais de duas décadas atrás. Quando o helicóptero ou o avião, acho que foi uma avionete, aterrou, foram considerados deuses. Deuses, claro. Vinham do céu. Vinham do céu, tinha uma coisa que até anda a roda sozinha, as roupas que não conseguiam fazer, etc. Não era uma serpente emplumada, mas era algo que... Não, foram considerados deuses. Os exploradores que chegaram a essa tribo foram considerados deuses. Claro, claro. É curioso. E há monumentos em Portugal, vestígios destas antigas civilizações, onde eu... Sim, eu quase que tenho medo de... medo não, quer ter medo de comprar um cão. Por acaso também tenho um cão, mas não é por medo. Um cão e três gatos. Mas, curiosamente, na Serra de Arga, eu tenho receio por causa de... porquê? Porque muitas das vezes as pessoas tendem a destruir as evidências e tendem a destruir o que é a parte da arqueologia, que deveria ser preservada e premiada pelo próprio governo, mas, infelizmente, não há budget. Mas na Serra de Arga... Na Serra de Arga, até o próprio nome de Arga... Vem de Argonautas? Pois. Exatamente. Pois é, que chamou a atenção... Serra de Arga é ao pé de caminha. Qualquer um que tenha o... Bem, vou já lá. Um Google no telefone pode ver isso. Vou já para Arga ver... Então se eu dizia, pá, qualquer um que tenha um mapa no carro pode ver e tal, hoje vai ao Google no telefone, está lá a Serra de Arga. E na Serra de Arga temos umas antas que, durante muitos anos, infelizmente, epa, meu Deus, aquilo até arrepiou... Essas antas, para uma raça pequena, quase uma raça leliputiana... Sim. Antas era o quê? A maior parte das pessoas... Antas, o que é isso? Anta, Anta, Anta. Anta era os sítios onde... São monumentos religiosos. Monumentos onde se punham os mortos. Eram sarcófagos. Sim. Eram as antas. E, então, eram antas com o desenho para seres muito pequenos. E essas pedras tumulares, chamadas antas, estavam a ser utilizadas para dar a beber ao gado. O gado ia lá a beber água, os cavales, as vacas, os bois e tal. E aquele espaço... Epá, numa preciosidade daquelas... Eram receptáculos para poder usar? Pois, pronto, coitados, as pessoas não sabiam. Olha, isto tem uns desenhos esquisitos, mas isto é bom, é para encher de água, é para o gado de Vicar do Ereiro. Portanto, em Arga nós podemos encontrar esses vestígios. Arga, para mim são das vestígios... Ah, mas há algum sentido? Depois temos... Rapidamente. Rapidamente. Depois temos Sintra, que ainda tem muitos vestígios, mas muito poucos conhecidos, com uma série de monumentos pagãos, monumentos esses, desde o coelho, etc, por aí fora, que nós podemos... É um espelho a nível do espaço. Ok. A nível da... São configurações que espelham as constelações. Curiosamente, em muitos dos templos pagãos, em muitos monumentos pagãos e sítios pagãos, foram erguidas, erguidas igrejas, igreja católica apostólica romana, igrejas para culto, porque a energia ali era tão boa, que fluía e era tão boa, que, pronto, quiseram então aproveitar essa mesma energia para a comunicação. Claro, elevação e conexão. Exatamente, exatamente. Há cidades intraterrenas em Portugal? O que é que tu achas? Houve-se falado disso. Cidades intraterrenas. Já o Sr. Américo, já falecido, o Sr. Américo falava muito... O centro da terra. Falava muito aqui na... naquela serra ao pé da Serra da Estrela... Caramulo? Não. Ai... Meu Deus. Agora estou com uma branca. Já virá. Já virá. Pronto, uma serra ao pé da Serra da Estrela. Meu Deus. Já virá. Ok, já o Sr. Américo falava que havia um cosmódromo dentro dessa serra. Há quem diga que, por baixo do sítio de Fátima, que, curiosamente, Fátima tem muito que se lhe diga, dizem que há uma cidade de luz ali em baixo. Já ouvi essa teoria. Há quem diga também que há, dentro da Serra de Sintra, também... E ligações, inclusivamente, para lá com túneis, etc. Inclusivamente, na própria Quinta da Regaleira, dizem que é uma dessas entradas para esses mundos intraterrenos, portanto, daquelas civilizações que vivem por baixo de nós, e, curiosamente, temos uma série de relatos, não é? De acessos, já nem digo cidades em si, mas acessos a aglomerados populacionais, de populações que vivem, então, por baixo de nós. Quero fazer aqui só um parênteses. Aqui no meu livro, editei algumas... Estamos a ficar sem bateria... Há algumas fotografias de um dos filhos do comandante Costou, que morreu aqui no Rio Tejo, e morreu um dia antes de dar uma conferência de impressas que já estava programada por ele e pedida por ele, para falar sobre o contacto com seres intraterrenos, curiosamente. Ele ia falar numa expedição que tinham acabado de fazer lá nas Américas. Curiosamente, o avião, o hidroavião, ao Amarar, que tinha estado aqui a fazer uma revisão na Zogma, nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutica Linha Alberca, que ia a Amarar, o avião voltou-se, miraculosamente voltou-se, e ele faleceu. Na autópsia não foi de pancada nenhuma, talvez tivesse sido de ataque de coração isto a resultado da autópsia, e com sorriso nos lábios. Temos mesmo, mesmo que aclarar, só uma última pergunta, se ou não, e depois passamos para o final da entrevista. Já estamos a ficar a vermelho na bateria, tenho que o dizer, porque senão continuávamos aqui mais horas. Ai, meu Deus! Achas que os nossos irmãos estelares estarão abertamente connosco em breve, ou não? Sim ou não? Sim, e Chico Xavier, um grande espírita, que já faleceu aqui há uns anos atrás, ele falou no dia 19 de setembro, se a humanidade não se envolvesse numa guerra mundial até 19 de setembro de 2019, e então a partir daí iria haver um contacto mais generalizado com seres extraterrestres, e uma série de conhecimento, e iria vir através de povos vindos das estrelas, desses seres que nos visitam e que nunca nos deixaram sozinhos. Fantástico! Realmente foi depois disto que houve esta abertura norte-americana da realidade ovniológica. Depois desta profecia de que se fala, não é? Em caixa, em caixa. Mesmo que não queiramos, em caixa. Nós esperamos estar cá para ver tudo isso com os nossos próprios olhos, e esperamos que seja muito, muito em breve. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado aí em casa pela vossa paciência, e qualquer dia há mais. Qualquer dia há mais, até mesmo que haver mais. Depois de uma conversa destas, certamente vai haver mais sobre cada um destes temas que nós vamos tentar desenvolver. Obrigado a todos por nos ouvirem, estarem connosco, voltem sempre ao nosso canal Conversas da Alma, subscrevam, ponham também lá no sininho para receberem as notificações, e claro, ponham o like se gostarem e partilhem com os vossos amigos, eles também têm direito a receber estas informações maravilhosas que o Paulo hoje nos deixou aqui para todos de forma tão aberta. Obrigado a todos, uma excelente semana. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado por todos.